Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado e empresário Rogério Conde e o jornalista e consultor Rodolfo Amaral. Vamos às notícias do dia. O presidente da República, Michel Temer, contestou nesta quarta-feira a tese da oposição de que o afastamento de Dilma Rousseff foi um golpe. O novo chefe de Estado fez a declaração na primeira reunião ministerial de seu governo após o impeachment da ex-presidente. Ele também afirmou que não aceitará divisão em sua base de apoio no Congresso Nacional. Temer elevou o tom contra os adversários políticos e pediu que seus aliados reajam às acusações de que sua gestão é golpista. Ele declarou, golpista é você que está contra a Constituição. Então, primeiramente eu agradeço o convite, os convidados terem aceitado o convite por estarem aqui no programa. Um dia importante, depois, um dia importante seguido de um dia importante que foi ontem. Rodolfo, obrigado Rogério Conde por estarem aqui. Queria saber a opinião de vocês, Rogério, a começar por você. Um dia fundamental ontem e agora acho que a máquina anda. Finalmente, estamos esperançosos pelo menos. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, realmente, se a máquina anda, eu não sei dizer, mas a esperança é essa. Mas um dia importante, realmente, eu acho que já tive a oportunidade de falar em outras vezes. Nós temos uma democracia jovem ainda, que está em maturação, está, aos poucos, todas as instituições cada vez ficando mais sólidas. E, enfim, mais um impeachment. O Brasil, entre tantas outras coisas, está se aperfeiçoando também nessa ferramenta democrática. E aconteceu, e o país esperava por isso, politicamente, isso é muito ruim, assim, você fica realmente sem os investimentos. É uma incerteza jurídica muito grande, o que causa o afastamento dos investimentos no país, principalmente externos. Isso acarreta que não se gera mais postos de trabalho e a gente fica num ciclo vicioso. Então, eu acredito, sinceramente, que agora a agenda mude e nós consigamos realmente fazer com que o país volte. As medidas que são a ser tomadas, que precisam e necessitam de apoio político. E isso, se não acontecer, as outras medidas, na sequência, não acontecem. Então, realmente, eu acho que o afastamento foi muito importante. O país estava se desgastando muito. A gente pode aqui falar de várias vertentes. No caso do comercial, você não tinha uma relação com os países que, tradicionalmente, foram grandes parceiros comerciais do Brasil. Nos últimos anos, essa política internacional se limitou a estreitar relações com países de pouco ou quase nada, acrescentam comercialmente na nossa balança. Então, eu acho que agora a gente precisa olhar para frente e mudar realmente essa agenda e fazer com que o país cresça e se desenvolva. Nós temos aqui um país de dimensões continentais, com um agronegócio que segurou o país até agora. E a gente precisa fortalecer outros caminhos para que a gente consiga o crescimento tão esperado pela população. É o que a gente espera, um crescimento. Pelo amor de Deus, Rodolfo, bom dia. Obrigada por estar aqui. Bom dia, Paula. Bom dia, Rogério. Bom dia, até o espectador. Também tenho expectativa, embora eu tenha que ser muito realista. Eu entendo, até pelo dever de ofício, que a situação é dramática ainda, sob vários aspectos. Nós precisamos de reformas estruturais profundas no país, que não se faz da noite para o dia. Nós temos um novo presidente, mas os desafios são os mesmos. O país continua devendo quase 4 trilhões de reais, que gera aí um juros da dívida pública anual, da ordem de 500 bilhões. Temos entre previdência, regime geral de previdência, mais a previdência dos servidores federais, um déficit de 150 bilhões. Essa conta precisa ser paga. Nós temos um programa assistencialista que veio com a Constituição de 88, a chamada Lei Orgânica da Assistência Social, que tem um conjunto de benefícios. Todo mundo fala do Bolsa Família, mas o Bolsa Família é um programa que consome 25 bilhões. Nós temos o programa chamado Benefício de Proteção Continuada, que são mais 45 bilhões. Nós temos o Segundo Desemprego, que são mais 40 bilhões. Ou seja, então essa conta não festa. Se você for pegar os compromissos que o governo tem com os juros e esses benefícios sociais, dá a capacidade plena de arrecadação de um ano. Ou seja, nós temos ali um custo a mais de 700 bilhões, que é a arrecadação, a chamada Receita Corrente Líquida, do próprio governo federal. É como se você anualmente recebesse 100 mil reais e tivesse uma despesa de 200 para pagar. Cada ano que passa, você, na verdade, acumula, como deve-se, um exercício inteiro. Então, esses desafios não se tiram da noite para o dia. E isso reflete-se no dia a dia, que as pessoas reclamam. Quer dizer, a gente pergunta assim, que deu dinheiro que nós pagamos nos nossos impostos? Porque não foram colocados na saúde, na educação? Não foi porque foram colocados nos juros, foram colocados nesse sistema assistencialista, que, embora eu seja favorável, a gente precisa saber de onde sai o dinheiro. Não adianta ter o benefício se você não tiver como pagar esse benefício. E essas questões dramáticas, Rogério e Paulo, a gente não vê a sociedade, pelo menos aquela parcela da sociedade que a gente chama formadora de opinião, discutir com profundidade, porque essas informações nem sempre chegam na íntegra a essas pessoas. A classe intelectual brasileira, a chamada academia, as universidades, principalmente as universidades públicas, está reproduzindo professores de esquerda, que têm uma visão, com todo respeito, com raras e honrosas exceções, muito estreita, certo? Muito, apenas ideológica. Todos têm direito de ter a sua ideologia, mas, para que os nossos sonhos sejam realizados, a gente precisa conviver com a realidade. E é isso que eu acho que falta para o país. Nós precisamos discutir mais, certo? E, principalmente, a classe formadora de opinião. E, por falar em reforma até, Rodolfo, Michel Temer fez um primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e TV como chefe do Executivo Federal na noite desta quarta-feira. O discurso teve cinco minutos e foi veiculado às oito horas da noite. Nele, o PMDBista afirmou que o governo não terá como pagar a aposentadoria sem uma reforma na Previdência Social. E defendeu mudanças nas regras trabalhistas. Temer gravou o pronunciamento no Palácio do Jaburu, a residência da vice-presidência, antes de serem empossados na presidência na tarde de ontem. É exatamente o que você falou, né, Rodolfo? E tem mais. Nós temos algumas lógicas que precisam ser analisadas. Primeiro, é o princípio da longevidade. Quer dizer, o brasileiro está vivendo mais e, portanto, aquele que se aposentava e dez anos depois falecia, agora ele está demorando 15, 20 anos depois. Isso consome mais recursos. Depois disso, nós temos uma revolução aí no mercado de trabalho. A tecnologia veio com uma velocidade que reduziu a necessidade de mão de obra naquele formato que nós tínhamos há duas, três ou quatro décadas atrás. Então, ou a gente começa a pensar... Eu já visto o Uber, né? É verdade. O Uber é um exemplo disso. O Uber foi uma ferramenta que chegou e alguns dizem, ah, mas vai tirar o emprego do taxista. Não, a sociedade vai se adaptando. Vem para modernizar, na verdade. Vem para modernizar, como outras ferramentas que estão vindo. Realmente, o trabalho mudou o formato, né? E as pessoas precisam se adaptar a isso, né? É, Rogério, nós somos, a Paula, nem tanto, mas nós somos ainda da época do caixa de banco, né? Hoje a gente nem vai no banco. Hoje você resolve a sua situação bancária pelo celular. Então, são todas essas transformações. Eu costumo dizer que é o seguinte, nós que hoje temos cada qual dentro da sua área a responsabilidade de acompanhar a direção aí do país dentro da nossa atividade, nós queremos fazer, definir o futuro com a cabeça do passado. A gente fala assim, é muito comum falar, nós precisamos projetar o país para os próximos 10, 20, 30 anos. Mas nós queremos projetar o país para 10, 20, 30 anos com a nossa cabeça de agora, pensando nos nossos hábitos. Eu fico imaginando, daqui a 10, 20 anos, muitas, eu diria que já hoje, 40% das pessoas que saem de casa para trabalhar poderiam estar trabalhando em casa com essa ferramenta aqui que você está na mão e vai até o escritório, pega o veículo, certo? Entra num trânsito congestionado, perde um tempo, perde duas, três horas no trânsito. Mais um carro no trânsito. Que poderia estar na academia, poderia estar... E quando isso acontecer, muito provavelmente a qualidade de vida dessas pessoas vai melhorar. Se a qualidade de vida melhorar, elas vão viver mais. O sistema previdenciário vai ser mais exigido. São esses fatores que precisam ser pensados. Eu não acho que nós... Aí é onde eu cobro muito as universidades. Eu acho que a academia tinha que pensar com mais rigor disso. Vamos esquecer um pouco o Congresso Nacional, porque aquilo lá ontem nós vimos. É um teatro, na verdade. O Senado ontem deu uma demonstração aí, no final, com a complacência que teve com a presidente, no sentido aí de dar um perdão, que eu creio que não vai vingar no Supremo, mas para que ela não ficasse impedida aí de exercer suas funções públicas nos próximos oito anos, mostrou-se que, na verdade, é um teatro. Pegou todos de surpresa, passou-se por cima da Constituição e parece que nós não existimos. Esse assunto a gente aborda, vai abordar no segundo bloco. Para encerrar esse assunto aqui do primeiro, Rogério, sua opinião em relação a essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é fundamental para isso voltar a andar? Não tenho dúvida. Isso já vem, há algum tempo, sendo debatido e não havia condições, nem clima, ambiente político para que essas medidas fossem tomadas. Concordo com o Rodolfo, quando ele disse que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, não tenho dúvida, até porque aqueles que estão lá são nossos representantes, cada um representa um segmento, uma parcela da sociedade e eles precisam ser pressionados para que essas mudanças aconteçam. A flexibilização, de certa forma, sem perder uns ganhos importantes sociais, mas elas precisam acontecer para que a gente consiga gerar mais postos de trabalho. O jurista Hélio Bicudo disse nesta quarta-feira que ficou feliz em termos com a aprovação do impeachment da presidente. Ele foi um dos signatários do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bicudo criticou a decisão dos senadores de não punir a petista com a inabilitação para as funções públicas e disse que a separação da pergunta foi inesperada. Ele finalizou o discurso com a afirmação de que isso desnatura completamente o instituto do impeachment. Para o jurista, a medida desclassifica, até certo ponto, o que é um pedido de impeachment. E aí eu venho, agora sim a gente aborta esse assunto porque precisa de tempo, não vou deixar um break para a gente, para atrapalhar a nossa linha de raciocínio aqui. Isso, o impeachment era esperado, vamos colocar dessa forma. O que não era absolutamente esperado era essa decisão da Dilma não se tornar inelegível, que seria a ordem natural das coisas. Eu diria, eu disse ontem também no programa de TV, que a gente precisa pontuar as situações para poder entender o que aconteceu. A votação que ocorreu no Senado ontem, foi o reconhecimento da existência de um crime de responsabilidade. Ponto. Essa é a situação. O crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 52, parágrafo único da Constituição, diz o seguinte, qual é a punição para quem comete o crime de responsabilidade? Aí está textualmente escrito assim, perda do cargo, vírgula, com inabilitação do exercício da função pública por oito anos. Então, perda do cargo, vírgula, com inabilitação. É simultâneo. Não tem que votar as duas coisas. O que se votou não foi a perda do cargo. O que se votou foi o crime de responsabilidade, que resultou na perda do cargo com a inabilitação. Então, tentou-se se reportar a uma lei, a Lei 1079, que é de 1950, que falava na perda do cargo e dizia lá, essa lei, que ir com a inabilitação a ser definida pelo Senado. Bom, mas isso era de 1950. A Constituição de 88 já definiu, inclusive definiu o prazo de oito anos. Então, foi de um casuísmo tremendo. Eu não tenho a menor dúvida de que isso não passa no Supremo, quer dizer que ela vai ficar inabilitada por oito anos. Mas isso mostrou o seguinte, que os senadores acham que podem fazer o que querem. Não é bem assim. E o Ricardo Lewandowski, presidindo a sessão, não quis entrar no mérito e nem deveria. Eu acho que ele agiu corretamente. Falou, isso aí vocês fazem o que querem. Aqui dentro vocês podem fazer o que querem. Depois do outro lado da praça, a gente vai decidir quando, no momento oportuno. E é isso que eu acho que vai ocorrer. Até porque alguns senadores chegaram até a cogitar no final de tudo ter sido resolvido em relação ao impeachment, chegaram a falar que a Dilma não se elege nem se indica do prédio dela. Então, também tem esse outro lado, muito embora mexeu na lei, mexeu no que mudou o rito. Rogério. E essa sua afirmação, eu não sei se... É, me preocupa. Se procede. Porque sempre tem aquele lado, principalmente aqueles que se dizem mais sensíveis ao movimento de esquerda, que ficam com dó, que acham que ela foi o tal do golpe, enfim. Então, pode correr o risco. Mas a inabilitação, ela ocorre no momento em que o cidadão se inscreve para concorrer. Então, aí sim, vai ser analisado se ele tem condição ou não, se ele está apto ou não a concorrer nas eleições. E, além do que, foi muito bem falado pelo Rodolfo, mas além do que, ainda tem outros trâmites. Ela ainda vai responder a dois processos. Ela está respondendo, que ainda não se tem essa decisão, que é o caso de ter... Que está sendo imputado a ela, de ter obstruído, ou tentado obstruir aquele caso, famigerado o caso, em que ela tentou obstruir as investigações da Lava Jato. Se condenada for realmente aí mais uma... Enfim, então tem muita coisa. O que aconteceu no Senado foi que fizeram, afastaram a presidente como queriam, politicamente foi o instrumento utilizado do impeachment e tudo mais. Mas, por outro lado, acataram a tese ao não afastarem ela, não caçarem os direitos políticos, acataram a tese da defesa. Então, realmente foi muito ortodoxo, foi uma sessão para entrar na história, como outras que no Brasil acontecem, assim, é impressionante. Mas, eu sinceramente também, por mais que alguns juristas tenham argumentos, e realmente existe campo para discussão, mas eu acho que de um ou de outro processo, ela não escapa e vai ter os seus direitos. Ela também entra na questão do ficha suja, ficha limpa, ela entra nessa questão também, né, Rodolfo? Não, mas eu acho engraçado porque... Só uma coisa, desculpa, Rodolfo. É que o problema também é que ela... Existe a interpretação, não, porque ela precisa ser condenada por um órgão colegiado. E falam, bom, o Senado é um órgão colegiado. Mas, existem já juristas que acham que não. Só quando realmente ela for inscrever, se inscrever, aí o STF seria a competência para julgar. Então, tem muita discussão ainda, mas ela não escapa, eu acho difícil. De um jeito ou de outro, né? Eu volto a insistir que tem situações que eu até me sujeito aí ao entendimento dos chamados juristas, né? Porque jurista você tem sempre para um lado e para o outro. Isso faz parte, a interpretação da lei, certo? O brilhantismo da interpretação da lei é que, na verdade, define a qualidade, aí o conhecimento do advogado. Mas, nesse caso especificamente, eu repito, um aluno aí do ensino médio está lendo essa frase, perda do mandato, vírgula, com inabilitação, certo? É absolutamente claro, cristalino, de que as coisas estão conjuntas. Não tem a hipótese, eu diria que é zero de o Supremo ter outro entendimento, por mais que... Por quê? É claro que o Supremo tem alguns ministros que também mostram aí tendências, mas, no seu todo, eu acho que ele não fará outra interpretação diferente desta, porque está tão cristalino. Agora, independente disso, o importante é que o país votou aí, certo? Não que eu morra de amores pelo presidente Michel Temer, mas, pelo menos, a gente tem agora uma decisão, tá? Sabe o que vai acontecer aí... Entende, entende o discurso, né? Quando se pronuncia, a gente entende o que quer dizer, porque antes era tão difícil. É, agora, acho que também tem essa questão deles, da gente avaliar e tem a oportunidade, como eu sempre gosto de falar aqui no programa, a oportunidade de você votar, ter a opção de voto agora em relação, pelo menos, a fazer alguma coisa quanto à sua cidade. Agora que a situação nacional já foi parcialmente resolvida, pelo menos definida, agora a gente tem o presidente oficialmente, então, agora a gente volta realmente as atenções para a nossa cidade, para as eleições e é a oportunidade, com toda essa história atual, a gente realmente fazer uma avaliação, a gente olhar o currículo dos candidatos que estão aí e a gente realmente pôr a cabeça para funcionar e ver quem realmente tem capacidade de estar à frente da nossa cidade, não é isso, Rodolfo? É, eu acho que o Congresso também, mais uma vez, com relação às eleições municipais, cometeu algo assim inusitado e eu acho até de uma forma irresponsável. Bom, tirou-se a possibilidade do financiamento privado de campanha empresarial, mas não se deu uma outra opção clara. Reduziu-se o prazo. Nós estamos precisando discutir o país, discutir a nossa cidade, o prazo foi reduzido. Quer dizer, jogaram os candidatos aí a prefeito e a vereança, os leões. Quer dizer, vamos testar essa experiência com eles. Quer dizer, na base, na célula mais importante aí, eu diria, da área pública, que é o município, nós estamos hoje numa eleição, eu não sei como vocês estão encarando, mas me parece que não está acontecendo nada, parece que não está tendo eleição, porque os candidatos não têm recursos, a gente vê um ou outro adesivo em carro, os recursos são exíguos e muito provavelmente os candidatos vão ficar aí na dependência dos últimos dias. A única coisa que eu estou vendo um pouquinho diferente é que aumentou o volume de comerciais na televisão, então a gente está vendo na televisão e de repente aparece o comercial de um candidato. É isso que a gente está vendo de eleição. E é triste, porque nós precisamos discutir as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, precisamos de uma discussão mais densa e está pobre, infelizmente, e eu espero que nas próximas a gente modifique. Concorda, Rogério? Não, totalmente, concordo totalmente, os canais de discussão dos candidatos com a sociedade são muito poucos, os recursos se limitaram a quase zero, você percebe, não tem um fervor na rua, não tem, as pessoas discutem, mas não tem elementos. Esfriou. Esfriou demais. Eu acho que isso realmente é muito ruim, porque de alguma forma você está privilegiando aqueles que já estão com mandato, que já estão na mídia, que já possuem uma assessoria já estruturada, e eu acho que isso não é benéfico para a democracia, eu acho que a oportunidade precisa ser dada de igual para todos. E a gente percebe que as pessoas não estão discutindo. Tudo bem que a classe política fez por merecer, né? Acho que é um reflexo de todos esses escândalos, de todos esses desmandos que aconteceram, não só no âmbito federal, mas estadual, municipal também. A gente percebe, por exemplo, fazendo uma crítica aqui, que muitos são de meu relacionamento e tudo, mas a gente percebe o baixo, a produtividade das câmaras municipais na nossa região, o pouco que se faz em termos legislativos aqui. Fiscalização, então, quase que não existe. Então, a gente fica muito, a qualidade muito ruim. Mas é aquilo, eu acho que ainda, eu sou uma pessoa otimista por natureza, acho que a nossa democracia é jovem, o nosso país é jovem, está se consolidando, e a gente vai superar isso. Mas as pessoas precisam, e aí vai, eu espero que os nossos dirigentes, espero que nós tenhamos ainda um político, assim, realmente um estadista, que enxerguem que o investimento em educação maciça é a saída para esse país. Então, a gente não investir maciçamente em educação para que a população tenha a noção de cidadania, saiba os seus direitos, aí sim a gente vai conseguir fazer com que, aos poucos, essa democracia seja participativa mesmo, e as pessoas discutam o que querem para o seu município, e o que querem para os seus representantes na Assembleia Legislativa, de que forma eles trabalham. Então, por enquanto, a gente fica aí pedindo, um para um ou outro, receber, conversar e debater a cidade. Olha, eu só queria lembrar, só espero que a eleição de 2016 não seja lembrada como a eleição que nós ficamos procurando o Pokémon. Você acha, Rodolfo, as eleições, nas próximas eleições, essa lei que foi colocada agora, ela continua, permanece ou ela vai ter que sofrer algumas mudanças? Ah, eu acho que tem que sofrer mudanças profundas. Eu, no meu escritório, faço campanhas políticas há 32 anos, eu nunca vi uma situação tão inusitada como a atual. É porque ficou enxuto absolutamente tudo, o tempo de televisão, principalmente. É inconcebível que, na eleição, onde as pessoas precisam falar, precisam propor, precisam mostrar efetivamente o que desejam, o que querem, e a sociedade entender a mensagem dos candidatos, se você reduz o tempo de campanha e o tempo do horário, do próprio horário eleitoral, além dos recursos. Eu acho que foi um falso moralismo em função, foi uma resposta a tudo que vem ocorrendo da Lava Jato, mas não se corrige assim, porque há uma tendência, uma forte tendência, principalmente nas grandes cidades, nas médias e grandes cidades, o caixa 2 ser muito mais amplo. Não se iludam as pessoas que ele não existirá, porque se existem N formas de se fazer, é que os empresários, na verdade, ficaram com muito medo. Assustou um pouco, né? Hoje ninguém quer... Muito medo, e assim, os que têm caixa 2 hoje também, só em nível federal e tudo, porque nas eleições municipais, hoje quem é que tem? O comércio do jeito que está, o empresariado do jeito que está. As próprias prefeituras não têm dinheiro para nada. Ninguém tem dinheiro para nada, como é que vai ajudar um candidato? Nem que queira, e só na pessoa física ainda, né? Exatamente. Complicou. Mas do ponto de vista, para quem está com a máquina pública, a gente não pode esquecer o seguinte, as nove, só pego só o exemplo aqui das nove cidades da região. As nove cidades da região, movimento, anualmente cerca de 7 bilhões de reais de contratação de serviços. Então, tem gente interessada, inclusive na manutenção do status quo. Exatamente. Por isso que privilegia quem já tem a máquina. Então, eu acho que essas injustiças precisam ser corrigidas. A gente precisa aperfeiçoar o processo. A gente não precisa ter vergonha de discutir isso. Nos Estados Unidos, quer dizer, há esse financiamento, os candidatos saem em campanha um ano antes, certo? Defendendo suas teses, não é inconcebível que essa discussão... Ficou até uma situação falsa, porque nos seis meses anteriores, o cidadão não podia dizer que era candidato, mas ele podia dizer que era pré-candidato. Existiam alguns que ocuparam programas de televisão aqui, semanalmente, certo? Fazendo uma pré-campanha, escaradamente, dizendo que era pré-candidato. Então, qual é a diferença? Só de nomenclatura? E esse exemplo nos Estados Unidos, eu acho que é fundamental que o Rodolfo deu. Lá, por exemplo, existem aqueles candidatos que defendem, por exemplo, a indústria bélica, abertamente. Eles são financiados pelas indústrias, pelas fábricas de armas, porque eles defendem, então, e outros, o tabaco. Então, assim, a gente precisa tirar a máscara. Não dá para a gente, precisa discutir, cada um defende o seu interesse de forma aberta. Eu acho muito mais claro e muito mais democrático. Ah, eu sou contra, eu defendo os comerciantes do Gonzaga. Eu vou lá e falo, eu pego o dinheiro dos comerciantes do Gonzaga para eles financiarem a minha campanha, para eu poder defender as melhorias. Se eu tivesse um representante dos comerciantes do Gonzaga, eu estou falando hipoteticamente, para a gente ter um exemplo bem besta, mas importante. Então, a obra do Boulevard ali, de frente à Praça de Independência, não estaria demorando tanto, porque eu teria um representante ali, diariamente, em cima do prefeito, e assim na esfera estadual e federal. Eu acho que a gente precisa parar com a hipocrisia e abrir, realmente, para que a sociedade discuta. Olha, eu quero isso, eu defendo isso. Como faz, como, e digo mais, alguns políticos radicais, para os nossos padrões brasileiros radicais, vão acabar tendo um êxito maior, talvez não nessa eleição agora, mas na próxima, o caso do Bolsonaro, que é um militarista, que defende, como aqueles ligados à igreja evangélica, esses estão se colocando como fazem os políticos, na maior democracia do mundo, como a dos Estados Unidos, por exemplo, que são abertos e defendem a questão até hoje. Eu já participei de debates, até recentemente, com políticos que ficam em cima do muro para dizer se são a favor ou não ao aborto, por exemplo. E a sociedade está cansada disso, ela quer posições firmes, ela quer saber, realmente, como o seu candidato, o seu eleito, vai se comportar perante as decisões importantes a serem tomadas. Com essa nova lei, os vereadores, eles não fazem mais parte daquele bloco do horário político eleitoral, que é de manhã, na hora do almoço, à tarde, enfim, não faz mais parte disso e fica com aquelas propagandas no decorrer da programação. Como é que vocês veem isso? Eu sei, conheço, inclusive, alguns vereadores que eles ficaram com sete segundos. Isso aí, aí eu já acho que também já passa para um outro extremo, porque aí a pessoa não consegue nem sequer falar o seu próprio nome, aí vai ter que partir para o corpo a corpo. Vocês acham que é assim mesmo? Qual a opinião de vocês? Quase que voltou aquela que só põe a carinha, o número... E com o sinal de positivo ainda no final. O nome é Inéus, o nome é Inéus. E eu acho que a gente está perdendo uma chance incrível, porque nós temos as redes sociais, eu costumo dizer, às vezes alguns me chamam até de pretenciosos, e quando duvido eu faço esse teste, hoje, com a disponibilidade de informações, de bancos de dados, que estão hoje na internet, eu ouso dizer que em 40 minutos no escritório eu faço o diagnóstico de qualquer cidade brasileira. Então, se o candidato for devidamente treinado, ele tem condições de fazer isso também, certo? Não é algo que só nós teríamos capacidade de fazer. Ele precisa saber dessas ferramentas disponíveis, desses recursos, e nós poderíamos estar tendo uma campanha rica de conteúdo, de discussão, de aprofundar, e estamos perdendo a oportunidade de ter esse debate, nesse nível de grandeza, para as pessoas entenderem em que pese o candidato em campanha, certo? Não gosta muito de falar a verdade, porque a verdade não dá voto, certo? Então, sempre isso que o marqueteiro ainda tem aquele glamour nas campanhas políticas, porque a criança chorando no colo, se ela estiver magrinha, ela sensibiliza muito mais. Mas a gente precisa começar a melhorar o tom do discurso também, não é só o tempo, o conteúdo tem que ser melhorado. Eles vão ter que aprender a fazer campanha em curto tempo, com informação e levando, vendendo a ideia, né? No caso do MCT. Muita criatividade, muito bem. É isso também, concorda, Rogério? Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É incrível o que a necessidade faz com que você utilize. A gente está percebendo aí, precisa, cada um, eu acho que vai se destacar, como falta conteúdo, para a grande maioria, vai se destacar aquele que tem um colaborador do lado com uma ideia diferente e que faça com que ele se destaque perante os outros, porque é tudo muito igual. A gente percebe, principalmente, os candidatos a vereador, né? Então, é muito igual. A gente percebe a diferença naqueles para a majoritária, né? Os candidatos a prefeito que têm um pouco mais de conteúdo, esses, sim, acabam aparecendo mais. Mas, muito difícil. Eu acho, sinceramente, que precisa ser revisto. Eu acho que a sociedade é importante que comece a ela questionar o porquê que ela não consegue se definir. Infelizmente, eu acho que o que vai acontecer é uma abstenção muito grande. votos que não poderão ser computados em uma quantidade também enorme. Infelizmente, eu acho que a gente vai dar um passo para trás nessas eleições. É, e sobrou para as redes sociais. Sobraram para as redes sociais. O Bom de Abaixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente que voltamos já. Por isso que eu gosto do Instagram. Eu só vejo mulher bonita no Instagram, não tenho... É, fiz sem nota. Foi ousado? Foi ousado? Sinceramente, eu não quero ser chato. Mas vou pedir um pouquinho mais de... Vamos fazer o seguinte? Pega essa última nota. Vamos abrir o quarto bloco. Dá uma atençãozinha. Às vezes, um enquadramentozinho melhor na hora. Oi? Não custa nada, né? Dar uma... É. Não, a última é do terceiro. Vocês estão no telefone ou vocês estão conversando entre vocês. É. Eu soube que é chato que fica meio parado. Mas, pô, vamos tentar também usar a criatividade a gente aqui também. Às vezes, tentar uma coisa diferente. Está no ponto? É, é uma direção, né? É, é tudo uma equipe, né? Aí, de repente, a gente mantém... Aí, deixa essa que abre o quarto bloco como a segunda nota. Eu vou tentar... Qual é o tempo do Pedro Gouveia? Só que eu estou aqui e eles já apareciam umas cinco vezes ali. É que eu acho que eles... Depende, né? Agora é o nosso. Teve um dia também que eu fiquei, acho que o quê? Umas duas horas assistindo televisão. À noite, era só do Paulo Alexandre direto. E aí fica dependendo do... Eu acho que vai girando, sabia? Eu acho que vai girando também. É que aí calha de... Naquele dia, o horário é... É que os demais têm realmente que outros. Não, mas eu fiz o governo mais cinco vezes, né? O Rosela é a segunda pessoa. Vamos voltar. Atualizou aí? Estamos no tempo, né? Voltamos com o Bom Dia Baixada. Funcionários públicos e terceirizados protestaram na manhã desta quarta-feira em frente ao Paço Municipal de São Vicente. O motivo é a falta de pagamento em diversos setores do funcionalismo público. Trabalhadores da CODESAV, do Hospital Municipal, dos Centros de Convivência e Formação, as SECOFs e professores municipais participaram do ato com diversos cartazes. Em algumas empresas, como a CODESAV, por exemplo, os funcionários alegam que não recebem cestas básicas. Os professores da rede pública afirmam que estão sem salário há dois meses. Já funcionários do Hospital Municipal dizem que estão sem condições de trabalho. É, o pessoal foi para as ruas, justo ontem, né, Rodolfo? É, na verdade, São Vicente isso já virou moda, né? São Vicente precisa ser passado, literalmente, a limpo e não é só, vamos deixar claro, os quatro anos da gestão bile. São Vicente tem que se diagnosticar. Eu sempre digo o seguinte, tudo é mais difícil em São Vicente. Esses dias eu estava fazendo um estudo aí sobre a arrecadação per capita das nove cidades da Baixada, aí constatando números redondos. A primeira, o líder no ranking era Cubatão, com 7 mil de arrecadação per capita, a seguida de Bertioga com 5 mil e pouca, a terceira colocada era Santos com 4 mil e 500, e a última colocada era São Vicente com 1 mil e 900 reais per capita de arrecadação. Então você tem a menor arrecadação e tem a população com maior nível de pobreza em termos percentuais, que, portanto, gera muita demanda social. Agora, há muita negligência, o São Vicente chegou a ultrapassar o limite de gasto com pessoas que o máximo é de 54%, o limite potencial é 51,3%, chegou a bater 67% e o prefeito ainda assim ainda estava fazendo concurso público. Eu tenho alguns absurdos que acontecem em São Vicente e que deveriam, espero que estejam, sendo motivo de discussão agora no processo eleitoral com profundidade, mas não com aquelas acusações levianas de uma parte ou de outra. O que a gente precisa é de soluções, quer dizer, é diagnosticar o problema e como é que você vai se comportar em relação a isso. E o que a gente tem visto, na verdade, é um massacre constante da atual condição, do atual prefeito, e os diagnósticos, o aprofundamento da situação, eu tenho lido muito pouca coisa. A gente até faz isso no escritório, sabe muita coisa, mas eu acho que, do ponto de vista da opinião pública, essa discussão devia abrir um pouco mais. Rogério. Bom, São Vicente é um município quebrado financeiramente. Falta tudo em São Vicente. O atual prefeito, o Billy, fez uma declaração há um tempo atrás em que o Billy tem, ele é uma pessoa até meio folclórica, assim. Ele falou que não foi ele que fundou São Vicente. E realmente, se você for ver, ele é incompetente, mas ele já pegou uma cidade que vinha das últimas décadas aí com uma gestão completamente temerária. O que aconteceu foi que o modelo político que foi adotado em São Vicente, e eu faço aqui uma crítica normal, eu não tenho problema de falar nomes e tudo, isso já vem da época do atual vice-governador do então prefeito, o Márcio França. Uma política um pouco bairrista, aquela coisa de inchar a máquina, e depois a sucessão com o Tércio ligado a ele. Isso deu a ponto de você ter uma Codesave hoje, completamente um cabide de emprego. A Codesave hoje não é responsável por praticamente nada, ela não faz nada, e ela tem uma ficha enorme, gigante, trabalhadores sem encargo, então hoje você tem uma máquina toda errada em São Vicente. Você tem setores distribuídos pela cidade inteira que você não controla, o gestor não pode controlar isso, completamente descentralizado, as secretarias cada uma num prédio, você não sabe, sem controle, mudando, quer dizer, o cidadão vicentino, por sua vez, não tem ainda o compromisso, ele não sabe entender como funciona isso, enfim, São Vicente está um caos, um verdadeiro caos, e eu espero sinceramente que a população resolva discutir a cidade, resolva discutir a cidade para poder chegar numa questão onde possa ir para frente. não adianta essas velhas práticas da política, essa história de que, ah, eu sou do partido A, o governador é do partido B, então ele não me ajuda, isso não existe, isso não existe, você pode assinar convênios, você pode fazer, isso independe da vontade, influencia, mas independe da vontade dos gestores, porque ele está no partido A, no partido B, o que precisa é de competência, São Vicente hoje está no Cadim, está negativado junto, então não consegue assinar convênios, então você precisa de um choque de gestão, a população precisa discutir a cidade, eleger alguém que tenha propostas, que faça um choque de gestão, tire a cidade do Cadim e volte a conseguir recursos estaduais, federais, e volte a fazer a cidade andar. Não dá para você aceitar que você, e o Vicentino sabe, todo Vicentino tem um, dois, três amigos que tem algum benefício do governo, algum carguinho, alguma coisa, e não trabalha. Isso é o que mais tem em São Vicente, São Vicente é dependente da máquina. Rogério, tem muita choradeira também, eu digo, e eu fico bem à vontade para falar isso, porque, principalmente o Santista, que tem memória, quando eu fui secretário de Finanças em Santos, de 97, depois de oito anos de gestão petista, nós pegamos a Prefeitura com três folhas salariais atrasadas, uma dívida que em valores de hoje dava 750 milhões, 150 milhões de curtíssimo prazo, um antigo empréstimo aro com nove bancos diferentes, em dois anos nós colocamos a coisa nos eixos. Saí de Santos, fui para Guarulhos, peguei novamente a Prefeitura com três folhas atrasadas, etc. Quando você tem seriedade, tem o apoio do gestor que está no comando, dá para se fazer, não dá para ficar chorando eternamente, que é o que a gente tem visto. Quer dizer, falar de crise hoje, por maior que seja, volto a lembrar aí, Rogério, nós somos da época da inflação de 80% ao mês, o ano de 1991 e 92, a inflação brasileira chegou a 3.000%, para as pessoas que não lembram. Hoje a gente fala em 12 e fica todo mundo desesperado, pelo amor de Deus, alguma coisa aterrada, nós estamos superdimensionando determinados problemas, precisamos parar com isso. Há sim condições de mexer em São Vicente com seriedade. Eu espero que o próximo prefeito, seja lá quem for, faça isso, certo? E não é só lá, eu estou vendo essa choradeira geral, tudo agora é culpa da crise. Em São Vicente não se mexe justamente porque ele vem de uma sequência do mesmo grupo político. Então, por mais que você, então ficou oito anos Março França, oito anos o Tércio, aí agora você não tem, quem entrava não tinha condição de mudar o status quo, não tinha, não queria mexer com o grupo. E o Billy? O Billy não fez isso porque o Billy tem suas limitações. Então, não dá, precisa de um grupo sério, precisa de um grupo sério, precisa acabar com a Codesave. A Codesave precisa acabar. Você precisa chegar lá e falar, olha, a Codesave hoje não serve para nada. A gente pode até lá na frente pensar em alguma outra companhia mista, alguma coisa, só que com competência, que tenha gestão. Do jeito que está, a Codesave não serve para nada e tem uma folha gigantesca. Então, quer dizer, se não tiver gestão, por exemplo, precisam tomar algumas minhas que vão ser tomadas. Existe a proposta, por exemplo, de se levar o centro administrativo da cidade para a área continental. Excelente. Praia Grande fez isso há 20 anos atrás e deu muito certo. Tira a prefeitura do centro, leva para a área continental. Você vai fazer com que todo o entorno se desenvolva, geração de empregos, comércio, valorização, tudo, desafoga o centro. O centro precisa se limitar ao perfil dele mesmo, só como centro comercial. Você vai, precisa criatividade. Nesse momento é que o gestor público, o bom gestor público, vai se sobressair aos demais. E é onde vem o desenvolvimento. Aproveitando que a gente está falando aqui de São Vicente, O prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Bili, pediu socorro ao governo do estado para comprar os materiais necessários para a realização de cirurgias ortopédicas no hospital municipal. Os procedimentos estão suspensos há quase dois meses. Bili admitiu que por falta de dinheiro em caixa, não aparecem empresas interessadas em participar da licitação para fornecimento dos materiais, que só vem a agregar o que a gente está falando. Para corroborar com o que nós estamos falando. Não tem gestão, não tem recurso. O pouco que tem, eram colocados, por exemplo, quantos convênios foram assinados e os ex-prefeitos da Tomás, como o Teres, tudo, usavam para pagar a folha de pagamento. O recurso vinha praticamente carimbado para determinado emprego e era colocado para pagar a folha de pagamento. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Quem assumir agora, Rogério, na sua opinião, vai ter bastante trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, mas eu acho que ninguém coloca a arma na cabeça e fala você vai ser candidato a prefeito. Sim. Então, aqueles que se colocam, eles precisam mostrar suas propostas, mostrar suas ideias e fazer um trabalho de competência. São Vicente precisa de gente competente. Vai ter que reorganizar a casa, né? Não tenha dúvida. Rodolfo, estamos chegando aí, acho que temos um minuto para encerrar o programa. As considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer a você o convite. É um prazer poder estar aqui discutindo hoje, em especial com o Rogério Conde. É uma satisfação muito grande e estarei à disposição aí para, quando necessário, poder ver aqui e colaborar com vocês. Prazer aqui é nosso, com certeza. Rogério, considerações finais. Agradecer também participar, dividir a bancada com o Rodolfo. Sempre foi um prazer e agradecer principalmente ao telespectador, que foi fiel e permaneceu até agora nos acompanhando. Tá certo. O programa O Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje, a reprise, acontece às 5 horas da tarde e o nosso encontro permanece sempre às 8h05 da manhã. Eu espero você amanhã, sexta-feira. Vamos falar sobre Porto aqui no programa. E conto com a sua audiência. Excelente quinta-feira pra você. Te espero amanhã às 8h05. Até lá.